Cabeça pra cima Cabeça pra cima Gosta de levar pra você O amor de Jesus Que é o principal ingrediente Pra fazer a gente ter uma vida plena e abundante E é muito bom Quando a gente pode saber e entender Porque você tem nos dito isso Que nós temos cumprido a nossa missão De levar o amor de Jesus até você De abençoar a sua vida O nosso registro diário Que não pode faltar É o nosso agradecimento especial a você Querido semeador de Boas Novas Que entendeu o tamanho do nosso Desafio de estar no ar 24 horas por dia Com uma programação diferenciada De cunho cristão E você tem orado por nós Você tem contribuído com a Boas Novas Porque você sabe A importância de divulgar O Evangelho de Cristo E aí, nossa oração Também por você É que o Senhor Possa manter acesa Essa chama De semear no Reino de Deus De ser um missionário Junto com a Rede Boas Novas Pra que nós possamos Cumprir o nosso papel Cumprir aquela ordem Que o próprio Jesus Deixou pra gente De ir por todo mundo E pregar as Boas Novas A toda criatura Muitíssimo obrigada Que o Senhor Se mantenha Atento a tua vida Que a boa mão dele Permaneça sobre você Te dando graça Misericórdia Atendendo os desejos Do seu coração A todos vocês O nosso agradecimento Pela audiência E pela presença Aqui conosco Na Rede Boas Novas Tá bom? Cabeça pra cima de hoje Traz pra você De forma recorrente Um tema Que é preciso Falar sobre ele O combate ao tabagismo Que na verdade É um desafio mundial Não apenas do Brasil Mas efetivamente Um desafio mundial Quando a gente fala De redução do tabagismo Da diminuição do fumo Na verdade A gente tá querendo falar Sobre a diminuição De diversas doenças Pulmonares Cardiovasculares Do câncer De internações hospitalares Porque a gente sabe Tem consciência disso Que é melhor Investir Melhor e mais barato Investir na prevenção Das doenças Do que no tratamento Delas É por isso Que hoje a gente Vai falar sobre O combate ao fumo A Boas Novas Ela quer se engajar Nessa luta Quer se engajar Nesse desafio Então Vamos conversar Sobre isso O combate ao fumo É o nosso tema Começamos com O nosso informativo E já já Apresento aqui Os nossos convidados Pra você O tabagismo É considerado Pela Organização Mundial Da Saúde Como a principal Causa de morte Evitável no mundo A organização Estima que um terço Da população mundial Adulta Cerca de 2 bilhões De pessoas Sejam fumantes Pesquisas comprovam Que aproximadamente 47% De toda a população Masculina mundial E 12% Da feminina Fumam O tabagismo Está relacionado A mais de 50 doenças Sendo responsável Por 30% Das mortes De câncer de boca 90% Das mortes Por câncer de pulmão E 25% Das mortes Por doenças No coração Todo ano Mais de 5 milhões De pessoas Morrem no mundo Por causa do cigarro E em 20 anos Esse número Chegará a 10 milhões Se o consumo De produtos Como cigarros Charutos E cachimbos Continuar aumentando Criado em 1986 O Dia Nacional De Combate ao Fumo Comemorado No dia 29 de agosto Tem como objetivo Reforçar as ações Nacionais De sensibilização E mobilização Da população brasileira Para os danos sociais Políticos Econômicos E ambientais Causados pelo tabaco Impressionante Os números Será que a gente Não se sensibiliza Com essa questão Mas O combate ao fumo Continua sendo Um grande desafio E Nós queremos Nos engajar Nesse desafio Queremos participar Dessa luta E por isso Voltamos a conversar Com você hoje Sobre combate ao fumo Aqui no estúdio Não poderia faltar O doutor Alexandre Milagres Ele que é pneumologista Coordenador do programa De tabagismo No hospital de Curicica É também um ativista de saúde De sempre estar aqui Com essa bandeira levantada Né doutor Alexandre Muitíssimo obrigada Por voltar sempre E a gente agradece o convite Jamais poderíamos declinar Jamais poderíamos dizer que não A um convite da TV Boas Novas Que tem sido parceira Em todos os nossos movimentos É isso aí É isso aí É isso aí É Quero apresentar Para vocês também A Celeste Rodrigues Ela que é Ex-fumante Ativista Atualmente Né Uma ativista Voluntária Na rede ACT Mais Na causa do controle Do tabagismo Né Muitíssimo obrigada Por estar aqui com a gente Também Minha Chará Muito obrigada Eu que agradeço a oportunidade Aham E espero contribuir De alguma forma Verdade É bom né A gente poder dizer assim Ex-tabagista Né É Conseguiu aí vencer Um pouco essa barreira É Mas As doenças ficaram Né Não Não fui ex Há tempo De Me livrar Das graves doenças Que eu Que eu trago agora Pelo cigarro Pois é Inclusive a minha voz Perfeito Perfeito Vamos conhecer um pouquinho mais Da tua história Já já Tá bom Quero apresentar para vocês também Francisco Severo Ele que é psicanalista Também professor Na sociedade psicanalítica De estudos Freudianos Tá aqui com a gente Muitíssimo obrigada Eu quero agradecer A você pelo convite E estou aqui A sua disponibilidade Celeste Bacana Gente É assim né A gente ouve os números Aí de fumantes Ainda homens Mulheres E etc E esses números Continuam sendo Impressionantes Né É Por muito tempo O uso do cigarro Foi muito ligado Aí uma questão Para os homens Da masculinidade As mulheres Quando quiseram aí É É Se posicionar Começavam né Fumar Como um sinal aí De independência De liberdade Essa coisa toda Esse sentimento Desse tipo de uso Ainda existe Ele ainda existe Mais em algumas culturas Do que em outras Porque As mulheres Por exemplo Do Amicério Norte Notadamente Europa Estados Unidos Começaram a fumar Entre 30 a 40 anos Depois dos homens Então Eu digo fumar cigarro Né Os homens começaram Em torno de 1900 1910 E as mulheres Em torno de 1950 Depois da segunda guerra mundial As mulheres De outras regiões Começaram a fumar Mais tarde Como as brasileiras Por exemplo E as consequências Estão aparecendo Mais nos últimos 20 anos Mas Mas ainda existem Mercados Ainda existem Nichos de consumo Onde as mulheres Ainda não Não alcançaram Vamos dizer O mesmo estado Dos homens E o mercado Mais Mais preocupante Hoje Para nós Ativistas É o mercado Da China Onde O fumo Era muito Permeado Na cultura Do homem chinês Em torno Até poucos anos Atrás Em torno de 80% Dos homens Chineses Eram fumantes E enquanto isso Só 5% Das mulheres Então Como tem havido Uma diminuição Do consumo Nos países Mais avançados Da Europa Estados Unidos E Canadá O mercado chinês Passou a ser Para a indústria Um mercado Extremamente Desejável Então Eles estão Entrando Para lá Com o velho Discurso Que encantou Mulheres Há anos Atrás Aqui Que era a questão De se equiparar Ao homem Ter o mesmo Direito dos homens E ainda Com a questão De um certo Nível De glamour E de Enfim De espetáculo É uma coisa Realmente Preocupante Porque o mercado Chinês É muito grande O número De mulheres Chinesas Obviamente É um número Que engloba Dezenas De países Juntos Então A gente Os ativistas Também estão Indo para a China Para tentar alertá-los É importante Mesmo Porque Tem tanta coisa Boa para a gente Se equiparar Os homens Essa daí É uma Que não tem Nada a ver Não esquece Deixa para lá Não é Celeste Não tem nada a ver Não tem nada a ver Realmente As campanhas Que vem sendo Feitas Sobre o tabagismo Elas Têm surtido Efeito Você já Destacou aqui A questão Da China Que está Ainda No movimento Crescente Mas como é Que está isso No resto do mundo Como é Que está aqui No Brasil Essa questão Das campanhas É muito interessante A gente observar Que quando a gente Coloca Isso Num nível Praticamente Só de campanha O quanto Que isso Também tem Como participação Daquele Que busca De alguma Forma Esse prazer Vende-se Uma ilusão A indústria Vende Essa ilusão Para quem É consumista E o consumidor Vai atrás Tentando buscar Algo Que lhe traga Algum prazer Prazer esse Que a princípio É na verdade Para remeter A alguma Outra falta Que esse indivíduo Tem com relação A alguma demanda Pessoal E quando O mercado Entende Que de alguma Forma Ele pode Se utilizar Disso Pra É Digamos assim Trazer Pra si Esse consumidor E cada vez Mais Quanto mais Com relação Ao seu vício Melhor Pra ele Então Quando a gente Estabelece Por via Do mercado Que ele tem Não é um domínio Mas é um Glamour Como o doutor Alexandre acabou De falar Que fascina Que alia Aquilo que você Deseja Ao teu vício Que faz com que Você esqueça Em um certo momento Que você está sendo Vítima daquilo Daquele alijamento Que é colocado Pela mídia E a gente Tem sentido Resultado Nessas campanhas A gente O Brasil Ele está Num nível Bastante avançado Em relação Ao controle Do tabaco E em parte Por causa Das iniciativas Que vieram Do legislativo Primeiro A demanda Foi ao legislativo E o legislativo Então criou Leis Que estão Amparando Boa parte Das ações Do movimento Contra o fumo No Brasil Obviamente Nenhuma das leis Que a gente Conquistou Foram leis Que caíram No nosso colo Ao contrário A indústria Fazia um esforço Grande Para barrar Praticamente Todas as leis Que a gente Pensava Por exemplo Evitar-se Anúncios Propaganda Em qualquer Tipo de mídia A indústria E os seus Porta-vozes Diziam Que a imprensa Ia quebrar Porque a imprensa Não ia poder Recolher os recursos Do patrocínio Da indústria Depois Por exemplo Nós conseguimos Uma outra lei Importantíssima Que é a lei Que proíbe O fumo Em ambientes Fechados Isso inclui Obviamente Restaurantes E bares Novamente O movimento Contrário Vem dizer Que os restaurantes E bares Iam quebrar Porque a maioria Dos frequentadores Seriam fumantes Uma vez impedidos De fumar No ambiente Eles iriam Deixar De frequentar O ambiente Mesmo Já tendo Provas Em outras Regiões Em outros Países Onde isso Não aconteceu Ao contrário Os restaurantes Passaram a ter Uma frequência Maior Dos não fumantes Outras leis Que a gente Conquistou Por exemplo Colocar Imagens De advertência Nos maços Muitas pessoas Aprendiam Qual era O mal Que o cigarro Fazia A partir Das doenças Constando Que constavam Nas imagens De advertência Por exemplo Um aborto Muitas mulheres Grávidas Inclusive Não sabiam Que o fumo Podia gerar Um aborto Ou um parto Prematuro A indústria Também dizia Que eles Não teriam Condições De botar Imagem Nos maços Isso ia ser Impraticável Que isso Ia onerar Demais O produto E depois Viu-se Que não só A iniciativa Foi eficaz No sentido Do controle E nenhuma Indústria Quebrou Por causa Disso A fórmula 1 Que basicamente Era patrocinada Pela indústria Do tabaco Está aí Até hoje Arrecadando Seus milhões Com outros Patrocínios E não Quebrou Como se Como se Também Alegável Que não Teríamos Mais Corrida De fórmula 1 Sem o Apoio Da indústria Do tabaco É possível A gente Assim Com essa Com essa Adesão Do governo A campanha A campanha De combate Ao tabagismo É possível A gente Ter algum Índice De redução Do tabagismo Aqui no Brasil Não há dúvida Nenhuma Quanto a isso Nós já estamos Obtendo Esse êxito A coisa De 15 20 anos Atrás Nós tínhamos 36 milhões De fumantes O número Caiu Para 32 Milhões Enquanto isso A nossa população Tem crescido Mas o número De fumantes Caiu Para 32 E agora Nós estamos Com 25 Milhões De fumantes No Brasil A gente Não costuma Considerar Isso Uma vitória Definitiva Porque a indústria É muito forte Em reverter Situações Reverteu Quando Por exemplo A gente Tinha Toda Todos os estudos Mostraram O mal Do tabaco Em 1950 Por exemplo E a indústria Veio com filtro Agora está tudo Resolvido Porque a gente Tem um filtro Depois Novos estudos Foram mostrando Os riscos De fumar Independente Ter ou não Ter filtro Aí a indústria Lançou Por exemplo Cigarro de Basteor Que houve Uma guinada As mulheres Que já estavam Pensando em sair Do fumo Ah não Agora vamos partir Para o cigarro De Basteor E assim vai Quer dizer A gente sabe Que a indústria É forte Nas campanhas Na reversão Das conquistas Que a gente tem Mas eu não tenho Nenhuma dúvida Que nós estamos Indo no caminho Correto O vento está Soltando para o lugar Certo Isso é muito bom Mas doutor Alexandre Seria importante Inclusive Eu vou fazer Uma parte aqui Dentro dessa questão Que você colocou Do papel Que o governo Exerce Na parceria Digamos aí Com essa indústria Porque o que O que fomenta Muito a economia De um país São a sua Arrecadação De impostos Impostos Quando ela sente E quando ela passa Quando esse governo Passa a negociar Junto a essas Empresas Esse valor Esse capital Ela não só joga Com essa indústria Ou com essa empresa Mas ela coloca Sobretudo Em risco A saúde Daqueles que ela própria Se responsabilizaria Se responsabilizaria Por cuidar Acontece que Há uma Contracorrente Nisso tudo O governo Não tem De forma nenhuma Correspondido A demanda Desses dependentes Dessas pessoas Que precisam De ajuda No momento No sentido Do apoio Ao fumante Ou na taxação Da indústria Eu diria Sobretudo Do apoio direto Do pessoal Que tem Sobretudo O DPC DPC Que é Onde a indústria Percebe Que tipo Eu atingi Um objetivo O governo Por um outro lado Eu não conheço Essa gente Eu não conheço Eu não estou preparado Eu não tenho Uma ferramenta adequada Para lidar Com essas pessoas Vem programas Vem leis Vem lutas Batalhas Pelos ativistas Mas você não vê Por parte Desse governo Que deveria Haver Uma ação maior Com relação A essas pessoas Essas pessoas Quando foram Serviciadas Eu diria Assim Foram Acostumadas A esse vício Em forma nenhuma Elas fizeram isso Ah De forma voluntária Não Houve um jogo Muito grande De persuasão Em cima Dessas pessoas Essas pessoas Essas pessoas Que não podem Ser consideradas Vítimas Por ter entrado Nisso Mas vítimas Pela sequela Pelas quais Esse produto Forneceu Essas pessoas Então O governo Teria que ter Uma responsabilidade Maior E uma atenção Maior A saúde Dessas pessoas Outro dia Eu estava vendo Uma pessoa Que entrou Na justiça Contra Uma empresa De cigarros E etc Requerendo Indenização Exatamente Por conta disso Por conta Das sequelas E etc E estava ouvindo A opinião De um advogado Para dizer Que Ninguém Que tentou Isso Ganhou Em nenhum Momento Porque Sempre vai ser Dito E isso Dá ganho De causa Para a indústria Do cigarro Do fumo Que essa pessoa Ela sabia O que ela estava Fazendo Não vem com essa História De que era inconsciente Não Que não sabia Porque ela sabia O que estava fazendo E aí Ninguém melhor Do que o senhor Que é um Psicanalista Para nos ajudar A entender Se essa pessoa Sabia ou não Eu já preciso fazer O nosso primeiro intervalo Vou dar minha paradinha E volto Queria entender Um pouquinho mais Dessa questão Da tomada de decisão Da consciência Do fumo Em quanto tempo O cigarro Ele pode começar A prejudicar E trazer sequelas Para o corpo E as dificuldades De tomar a decisão De parar De ter essa consciência De que Sou ex fumante Mas não ex Doente Aqui Dos problemas Que o cigarro Traz Como a gente Pode ajudar As pessoas A ter essa percepção De forma muito clara Porque é isso Que faz Se vencer A batalha Não é isso? Vou para o intervalo Mas a gente volta Já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti